Pois é, Adélio, aí dentro do MDB existem alguns setores e movimentos que já também estão meio que desgarrados há algum tempo, como é o caso aqui do piauiense deputado federal Marcelo Castro, que disse que nem convidado foi para essa festa, Adélio. Não, Nádia, ele pode até não ter sido convidado, mas ele apareceu lá no evento, mas ele estava meio deslocado, a gente percebia o ninho do MDB não é mais a casa de Marcelo Castro, embora ele sempre muito cordial, cumprimentando todo mundo, mas ele estava meio deslocado, sim. E durante o evento, Nádia, eu perguntei para ele como está a relação dele, Marcelo Castro, com o MDB, e ele também falou sobre essa candidatura de Henrique Meireles. Vamos acompanhar. Não posso dizer que sou, assim, uma ovelha negra do partido, mas não vou enganar ninguém que esse momento não é, digamos assim, não é o melhor momento meu dentro do PMDB. Eu não fui consultado e nem participei de nenhuma decisão de candidatura, nem de Michel Temer, nem de Henrique Meireles. Nádia, olha, não é só Marcelo Castro, né, que não tem uma boa relação hoje com o MDB governista. Muitas outras figuras do partido, inclusive caciques históricos, não têm uma boa relação com Michel Temer, com Henrique Meireles, e nesse evento de ontem, a gente sentiu falta, por exemplo, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e do ex-presidente da casa, Renan Calheiros, que hoje não tem uma boa relação com o governo e não fazem questão de esconder isso, Nádia. Pois é, Délio, eu falava, não foi convidado, mas não foi consultado. Ele que é o presidente regional do PMDB, né, do MDB, Elivaldo. Verdade, Nádia, e também Roberto Requião e muitas lideranças. Então, o PMDB vai para esse projeto, Délio e Nádia, absolutamente dividido, que tem sido uma marca aí do partido. Agora, não poderia também deixar de tomar esse caminho. Foi válida a iniciativa comandada pelo núcleo do MDB, que está no Palácio do Planalto, comandado pelo presidente Michel Temer, que sabiamente saiu do jogo, assim, como candidato, e lançou o seu ex-ministro Henrique Meireles. Vamos ver agora as consequências da candidatura, sobretudo na repercussão popular, que é o que interessa para candidato em pré-campanha e, sobretudo, também em campanha que chega já já. Exatamente. Obrigada, Délio Rocha. Daqui a pouco, ao vivo, o Délio volta lá de Brasília, com mais informações. A gente continua falando de eleições aqui. O Elivaldo tem uma informação aqui sobre o ex-senador João Vicente Claudino. Nádia, ontem eu conversei, a Lídia Brito também, do portal cidadeverde.com, com a deputada Janaína Marques. Ela informou que o esforço no PTB, e comentávamos ontem aqui, no ponto de vista, é uma conversa do governador com o ex-senador João Vicente Claudino, para exatamente favorecer o entendimento, ou formalizar o entendimento do PTB na chapa governista. Essa conversa é impossível de acontecer? Não. Ela não é impossível de acontecer por várias razões. Eu diria que, uma só, dada até o nosso tempo, uma, a relação hoje do senador João Vicente com a oposição, ela não é muito boa. Não é muito boa, Nádia, sobretudo com essa aliança PSDB, Democratas e PSB. Ou seja, na chapa comandada por Luciano Nunes. Senti ontem, na entrevista do deputado Robert. Essa relação não é boa, Nádia, eu diria assim, para completar e fechar esse ambiente. Se tivesse de escolher hoje, hoje seria mais fácil, mais fácil. Olha o que eu vou dizer. O deputado até disse ontem na entrevista, tem muita coisa que eu sei e não digo. É realmente o que a gente precisa é checar, não é, Nádia? Sim. Precisa checar, conferir, para realmente a notícia sair. Pois diga, Alivaldo, mas diga. Nádia, é mais fácil hoje. Diga. É mais fácil hoje o João Vicente votar em Wellington Dias do que em Luciano Nunes. É, né? Muito mais. E é mais fácil e, de alguma forma, seria possível, através dessa conversa, se essa conversa acontecer, de João Vicente Claudino compor realmente a chapa majoritária, sendo o vice de Wellington? É difícil essa possibilidade, porque João Vicente tem sido um crítico do atual mandato do governador Wellington Dias. Mas conversa não é impossível. E mais, Nádia, o histórico da relação João Vicente e Wellington é mais de aliança do que de desavenças. Foi ele de 2016 ao lado de Wellington e eu vou ficar bem pertinho. Em 2014, há quatro anos atrás, ele estava rigorosamente no mesmo palanque de Wellington Dias na gestão que ainda nem terminou. Então, pode aí ter os desentendimentos aí dos dois, tudo bem. As críticas, as insatisfações, mas nada que impeça um diálogo fluente dos dois políticos que atuam no estado do Piauí. Tá certo? Eu vou para cá que eu vou pedir a última de hoje. Pois é, então vamos mudar de eleição para uma homenagem. É, mudar de eleição, a gente muda de lugar, muda de eleição. Vamos falar de outro tema. Exatamente. É nosso conterrâneo aqui de Teresina hoje, de fato, e de direito merecido. Ontem foi a vez da Assembleia Legislativa. Por iniciativa do deputado estadual Luciano Nunes, do PSDB, o autor do requerimento, acatado por unanimidade pelo Parlamento Estadual, ontem ele recebeu o título de cidadão piauiense. Em Teresina, desde 2012, à frente da Igreja Católica, da arquidiocese da capital piauiense, do Jacinto, é agora cidadão terezinense e cidadão piauiense. Parabéns e é muito honroso para todos nós, piauiense, tê-lo do Jacinto como cidadão piauiense e terezinense, de fato, e agora de direito.